Fala pessoal! Pessoal, mais um vídeo sobre o caso Marielle. Pessoal, vou falar do Domingos Brasão, o que é que ele tem a ver com esse delegado, o que é que eles têm a ver com a família da Marielle. E vejam isso aqui, pessoal, a família Brasão e o Bolsonaro são aliados de longa data no Rio de Janeiro, de longa data. E outra coisa, eles fizeram campanha em 2022 para o Bolsonaro aqui, eles aqui no caminhão fazendo campanha. Pessoal, mas veja só isso aqui, agora é sobre o Rivaldo Barbosa. Ele foi indicado ao cargo por Braga Neto, que era vice-presidente. ele fez campanha de vice-presidente ali, ele era vice-presidente do Bolsonaro ali. E o Braga Neto colocou esse delegado, Rivaldo Barbosa, um dia antes da morte de Marielle. Esse Rivaldo Barbosa foi preso por atrapalhar as investigações. Ou seja, bolsonaristas e a família Brasão, Braga Neto e esse delegado, todo mundo envolvido ali. Sabia que Rivaldo Barbosa, quando estava de frente à família, falava que ia dar o máximo para concluir as investigações? Mas, na verdade, ele estava encobertando os criminosos. Quando ele falava com os criminosos, eles falavam sobre impunidade. Então é isso aí, pessoal. Falou!